Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que entrou à venda em promoção por apenas 325 mil. Uma casa com piscina lá do praia no Balneário Tupi. O Balneário Tupi fica logo depois da região de Cibratel. É uma área com construções nobres, pertinho da praia. Aqui nós temos a Avenida Beira Mar com ciclovia. O pessoal fica andando de paraglider, de asa delta. É um local com jeito de férias, com jeito de verão, pra você vir curtir esse verão 2023. E olha que logo, logo tá chegando o carnaval. Ó, logo na frente nós temos um espaço de estacionamento que dá pra você colocar dois carros tranquilamente. Agora o que mais chama atenção nessa casa é o designer. Olha só que fachada arrojada. Com detalhes de textura em laranja. Ficou em ângulo essa parede, né? Com a porta de entrada de madeira maciça. Mas mesmo assim não perdeu o espaço. Até porque tem dois portões de alumínio branco de correr que ainda dá pra serem automatizados. E logo na entrada você tem essa ducha de praia com revestimento cerâmico. Realmente é um projeto bem diferente. Aqui nós temos um corredor bem largo que dá acesso aos fundos do imóvel. Ó, o pé direito é bem alto. Ali tem a entrada do alçapão. Aqui a lavanderia coberta na lateral. É uma porta de entrada pela sala e outra porta pela cozinha. E olha só que bacana que nós temos aqui no fundo. Uma bela área de lazer com piscina. Aqui tem um deck de pedra mineira pra você colocar aí a sua espreguiçadeira. Uma cadeira de praia. Ó, a piscina é bem funda, hein? Tem mais de 1,40m. E ela é toda de alvenaria. Aqui seria a cascata, que logo, logo vai estar ligada fazendo um chuá. Essa casa tá quase pronta. Falta aí alguns pequenos detalhezinhos de acabamento. Mas é o tempo de você assinar o contrato. A gente ir pro cartório, passar a escritura pro seu nome. E terminar os últimos detalhes. Nessa área aqui dá pra você curtir a piscina de dia, de noite, a hora que você quiser. Ainda mais com esse calorão que tá vindo por aqui, né? Vamos ver alguns detalhes dessa casa agora por dentro. A janela da cozinha, bem larga. A porta de entrada é de madeira maciça, trabalhada. Tem uns detalhes, assim, bem diferenciados. A sala na frente. Muito bom acabamento. Agora, o que diferencia realmente essa casa das outras, é esse acabamento em gesso. Ele colocou umas sancas de gesso pra você pôr iluminação indireta. Tem gente que coloca umas lâmpadas coloridas, né? Aí vai do seu gosto. Aqui nessa parede tem um revestimento 3D. Bem diferente, né? Um acabamento realmente diferenciado. A janela da sala também é bem ampla, dá bastante luminosidade. Tanto que as luzes nem estão acesas. E separando o ambiente, nós temos esse balcão de granito. É um balcão com elemento vazado, então dá pra você colocar os banquinhos aqui embaixo. Dá pra colocar as pernas, não vai bater o joelho, né? E ali nós temos a pia, também em granito, combinando com o balcão. Aqui na área de cozinha, o revestimento cerâmico é até o teto. Você pode ver que tem bastante tomada, né? Olha só a qualidade desse revestimento. E aqui esse corredor leva aos dormitórios e ao banheiro. Esse é o primeiro banheiro social. Com o revestimento cerâmico até o teto, mas é um revestimento diferente. Ele é com textura em 3D. Você olhando assim contra a luz, né? Fica parecendo pastilha. É bem bacana. Ali tem um nicho de granito. Aqui nós temos o primeiro dormitório. É num tamanho bom. Piso cerâmico claro. A janela de alumínio branco. De excelente qualidade. É um quarto que dá pra você colocar aí. Um armário. Um guarda-roupa. Uma cama. Ou beliche. Enfim. Aí você... Vai colocar a decoração do jeito que você achar melhor. Agora vamos ver o segundo dormitório. Que é uma suíte. É um tamanho bom também. Ali aquele espaço dá pra você colocar tipo um armário. Umas prateleiras, né? Ou um guarda-roupa. O banheiro também é com revestimento cerâmico até o teto. Esse revestimento em 3D. Com nicho em granito. Realmente a casa é bem acabada. Essa casa, como eu disse, tem toda a documentação. Dá pra gente fazer um financiamento bancário. Hoje os bancos estão bem maleáveis. Com pelo menos 10% do valor dá pra financiar a diferença. Só que aí, claro, depende da data de nascimento e da renda do interessado. Porque precisaria ter uma renda compatível ao valor que você vai financiar. Então chama a gente em particular pelo nosso WhatsApp. A gente faz uma análise. Vê certinho aí quanto você precisa dar de entrada. Quanto vai pagar por mês. Qual o prazo. Se de repente você tem fundo de garantia. Se dá pra usar. Enfim. É só chamar a gente em particular pelo WhatsApp. Que a gente faz uma análise de crédito aí pra você sem compromisso. O bacana de você ter uma sala e cozinha estilo americano. É que a pessoa que tá na sala pode interagir com quem tá na cozinha. Então de repente você está assistindo um jogo. Dá pra torcer junto. Comer aí um salgadinho em cima do balcão. Enfim. Dá pra se confraternizar aí junto com a família. Agora o legal mesmo dessa casa é aquela área de lazer lá no fundo. Eu não vou resistir. Eu vou mostrar essa piscina de novo. Eu achei ela muito legal. O pessoal fala. Pô Jefferson. Você só quer ficar mostrando a piscina, a área de lazer? É claro pô. A melhor parte da casa é onde tá a piscina. Só faltou aqui uma churrasqueira. Mas vem conhecer a casa pessoalmente. Se você gostar, a gente negocia com a construtora aí. Quem sabe eu consigo uma churrasqueira pra você de brinde, hein? Hã? Vamos lá. Vem aqui antes do carnaval. Tá lançado o desafio. Se você comprar essa casa antes do carnaval, eu vejo com a construtora pra vocês ganharem uma churrasqueira de brinde. O que vocês acham? Chama a gente aí no particular. Não perca essa oportunidade. Ó, o detalhe do telhado aqui na varanda. Vou terminando o vídeo aqui pela frente. Vou mostrar em mais detalhes essa fachada. Que realmente ficou bem diferente. Essa quininha ali na entrada da porta foi realmente um detalhe assim que o arquiteto fez. Que deu um tchan na casa. Então eu sou o Jefferson Calisto. Nós somos a sétima agência imóveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu tô aqui à sua disposição. Fui!